Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à Bragança Paulista, nós estamos aqui para conferir e mostrar para vocês o evento Muay Thai Fight Pro 2015 do Muno Adriano. Está vendo ali os dois atletas aí, é o Rogério Pinheiro da Academia Inside e também o Gabriel Ramos da Academia André Gomestin. E quem está aqui para comentar é ele, ele mesmo, tira a mão da minha perna, Edson Rodrigues. Boa tarde Anderson, boa tarde amigos aí ligados na TV Knockout, mais uma transmissão aí agora da Muay Thai Fight Pro, organizada pelo Muno Adriano, que resgata aí as origens do Muay Thai, né, regras tradicionais da Tailândia, vale o cotovelo, vale tudo do Muay Thai, hein Anderson? E vamos para mais um duelo. Já está conferindo já nesse comissão, a luta de bastante técnico, você vê ali, o Rogério Pinheiro é o lutador que está com o calção vermelho com detalhes preto. E o Gabriel Ramos está ali com o calção todo vermelho. E ali a trocação franca, foi bem agora o Gabriel. Trabalhando low kick, esquiva muito bem, agora também foi passinho para o ataque o Rogério. Passou no vazio os golpes dele, os dois trabalhando a sequência de golpes. Passou no vazio o cruzado do Rogério. Tranchou, vai tentando dar as joelhadas ali. Segura ali, a cabeça do Gabriel Rogério. A luta bem movimentada, né Anderson? Os atletas rápidos, é de se esperar realmente numa categoria com os atletas até 52 quilos. Mas aí realmente até o momento bem movimentado, o Gabriel conectando aí, excelentes golpes até agora, hein Anderson? E ali na trocação, acertou dois cruzados, deu uma balançada ainda o Rogério Pinheiro. Mas muito bem nesse comissão o Gabriel Ramos. Mais uma vez ali, tentou pinchar, ficou segurando ali. Coloca o Gabriel nas cordas. Já volta. Agora na baixa, na verdade, o Rogério. Vai trabalhando bem ali na esquiva, agora o Gabriel. No caçã, lá no contativo do chute na cabeça do Rogério. Mais um cruzado. Passou no vazio ali direto. Está indo bem. É o Muay Thai Fight Pro 2015, só que não tem um nocaute. Ameaça, vem para cima. Agora acertou, foi bem agora no contra-ataque o Rogério Pinheiro. Colocou ali o Gabriel Ramos nas cordas. Acertou direto. Respira um pouco lá o Gabriel. Tenta se recompor. Então chegamos ao final aí, desse primeiro round. Muito bom round até agora. Primeiro round bem movimentado. Os dois atletas tiveram boas chances, bons momentos. O Gabriel, por um momento, por pouco, não conseguiu derrubar aí o Rogério na base da porrada mesmo. E, realmente, é uma luta que tem tudo para melhorar agora no segundo round. Os dois atletas já se conheceram, vamos dizer assim. Já sabem o que tem pela frente. Então deve vir mais confiante agora para o segundo round. Mas, ao meu ver, o Gabriel levou leve vantagem nesse primeiro round. Conectou golpes mais duros. Então, ao meu ver, ele levou o primeiro round a seu favor. Vamos ver agora o que acontece daqui para frente. Vamos ver agora o que acontece daqui para frente. Vamos ver agora o que acontece daqui para frente. Vamos ver agora o que acontece daqui para frente. Luta entre Gabriel Ramos versus Rogério Pinheiro. Já vem para cima mais uma vez na trocação. Fica com os dois atletas. Foi bem amigo, tentando acertar o chute na cabeça do Rogério Pinheiro. O Rogério que vai para o chão nesse momento. Luta, enxoa. Já está trabalhando as jogadas do Rogério. Mas, fecha muito bem ali na guarda do Gabriel Ramos. Mais uma vez trabalhando o clinch. E aí, vai para o chão. E aí, vai para o chão. Vai para o chão, Rogério Pinheiro. E aí, vai para o chão. O Rogério do Rogério Pinchá. Sai todo na trocação. Continua muito bem na luta do Gabriel Ramos. Tentando ali chutar o pé do apoio do Rogério. Agora segurou. Agora quem foi para o chão foi o Gabriel. O torcida gostou. O Gabriel esquivou. Tentou pegar a perna ali. Não conseguiu. Perdeu o tempo. Percebeu um indireto ali o Gabriel. Vai trabalhando bem aí o Rogério. Deve direto. Segurou a perna. Quase foi para o chão o Rogério. Dessa vez escorregou. O Gabriel escorregou. Vai sentir um pouco o cansaço ali o Gabriel Ramos. Segurou quase de novo. Está esperto demais ali o Gabriel. Ficou para o 3 de novo. Segura a perna. Não quis. Preferiu fechar. Aí não contou uma volta. O Rogério está me soltando a perna. Gabriel segue aí o seu ritmo. Mas a gente vê que o Rogério já igualou as ações. Já conseguiu melhorar principalmente em relação ao primeiro round. Onde o Gabriel foi superior. O Rogério se recuperou bem. Já está aí igualando as ações. Mas nenhum dos dois baixa o ritmo. Os dois estão indo para cima a todo momento. E a luta pode acabar aí a qualquer hora. Os dois foram para o chão. A de trás já colocou a luta de pé. Recebeu o Rogério direto quando chegamos ao final desse segundo round. É, como eu havia falado, um round bem mais equilibrado aí do que o primeiro. Também era de se esperar, né? Que o Rogério viesse mais para cima, mais atento. Não cometeu suas mãos nas falhas do primeiro round. Realmente se recuperou. E aí, ao meu ver, igualou as ações. Vamos ver o que desenrola agora no terceiro round. Quem vai ficar aí com a vitória. E aí, ao meu ver, igualou as ações. Amém. 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 Vai acertando o Rogério Pinheira. Mais uma vez tentativa da trocação. Ficaria no centro do queijo o Rogério Pinheira. Tercida vai gritando o nome do Gabriel. Fogou embora com cruzado o Gabriel. Segureu, tentou se defender. Foi muito bem agora o Rogério. Tentando soltar alguns golpes diferentes ali o Rogério. Mas está esperto o Gabriel. Gabriel consegue manter a luta no seu ritmo. Apesar de estar ele nas cordas no momento. A gente vê que ele consegue na conexão dos golpes. De maior efetividade. O Rogério segue tentando se recuperar. Tentando manter uma escuridade. Mas o Gabriel está ao meu ver o melhor centrado. E conseguindo conduzir a luta no seu ritmo. Gabriel sempre trabalhando ali no contra-ataque. Esquivando muito bem. Fechou, trouxe o Rogério ali. Próximas cordas. Estamos chegando ao final do terceiro round. Agora sim. Fim de terceiro round. Fim de terceiro round de uma luta bem movimentada aí. Na categoria dos meninos mais leves. Acredito que o Gabriel tenha conduzido melhor o combate. O primeiro round bem efetivo. Eu sou prissolado. Conseguiu faturar o primeiro round. Apesar dos dois rounds seguintes. Segundo terceiro round ter sido mais equilibrado. Acredito que o Gabriel ainda assim tenha saído superior. E tenha conquistado a vitória. Mas vamos ver aí o que o anúncio dos árbitros laterais vai nos dizer. Muito bem a vitória do Gabriel Ramos.